Fala! Eu sou o Eduardo Tchekson Pedro No canal Eduardo Picpec Hoje a gente está aqui em Socorro Eu estou com a Nandinha bagunceira aqui E com o irmão dela O El Está viajando aqui em Socorro A gente vai mostrar como é que é a casa É Páscoa No domingo vai ser Páscoa Hoje é sexta-feira Mais uns 200 likes Se inscreve no canal E aperta o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos Tá bom galera? Tchau! Agora vamos lá Conhecer a casa Ó galera Aqui é a piscina Olha, tampão de chão aqui né É muito feio aqui Voltando nessa piscina Ela tem brilho Ela acende a noite Quando está de noite Então A gente vai mostrar um trechinho Como é que é a noite Tá bom? Então vamos mostrar Falou! Galera, essa vai ser uma mesa de sinuca E vamos tirar a cobertura Pra gente ver como é a mesa de sinuca Então vamos lá Olha, a galera É gigante Vamos ver se a gente passa um trechinho da gente juntos Tá bom galera Tchau! Ó galera Aqui é a gruta do anjo Aqui dentro A gente vai andar de pedalinho Tá bom galera Então vamos lá Tchau! Ó galera Já chegamos ali Aqui A linha entra ali Então bora lá Tá bom galera? Tchau! Tchau! Ó galera A gente já está aqui no pedalinho Ó a gente está pedalando A Nandinha é bagunceira Tem muita pessoa aqui Vou tirar uma foto aqui Galera, aqui está bem escuro A gente já está aqui na gruta A gente está indo para um lugar Bem distante daqui E é isso Só vi sim o filme Galera, eu vou subir aqui Essa mãozinha para tirar uma foto Tchau galera Galera, aqui é o Parque dos Sonhos É outro parque Tem muitas atividades E tem uma tirolesa Que é de um metro Um quilômetro Desculpa, um quilômetro É de um quilômetro Está aqui no cartaz Galera, agora vai ser o arborismo Eu já estou botando aqui as roupas Para a gente começar o arborismo Com a Nandinha Com a Nandinha Galera Calera Ao arborismo Livro 들고 Verso Lo do Boa Boa E Boa Boa 네 Boa 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 Abre tia Galera, essa daqui é mole Abre tia Mãe Mãe Abre tia Amado Tia Tia Abre tia Tia Rua Tia 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 Vamos ver o arvorinho Sem cair Cala amigo Pode Vamos ver a próxima Vamos ver Vamos ver Galera, esse parque já foi o parque dos sonhos Foi muito legal Como vocês podem ver A gente filmou com o brinquete Uma paisagem bem legal De uma caçuda Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri